Valdeque Almeida de Jesus, direto da cidade de Santa Marta, Colômbia, lendo poemas do livro Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Salteropolitana, com capa de Marcos Paulo Silva e contra capa de Alisson Chapman. Pés no chão, olhos atentos, corpo sujo de barro, cresceu em meio ao crime e a negação de direitos básicos. Viu tanta coisa ruim que uma criança normal não teria que ver. E as mãos cheias de calo são dos ferros que catou para sobreviver. Juntava umas moedas e entre uma brincadeira e outra se alimentava. Guardava as cédulas, pois elas garantiam o alimento de casa. Viu seu pai se afogar no álcool e na angústia do desemprego e, por sentir suas mãos atadas, quase entrou em desespero. Para ele não importava o Nike nem o Nintendo do ano. Bastava ver sua família bem e não a entrega aos prantos. E quando o crime quis lhe abraçar, sabia pelo que estaria lutando. É nessas horas que a gente entende ou ficar rico ou morrer tentando. Quantas vezes viu lágrimas no rosto de sua mãe e um nó em sua garganta lhe travar. Quantas vezes ouviu dela, Deus lhe acompanhe. E questionou sua existência nesse lugar. Sua fé cada vez mais abalada, viu o melhor amigo sair de casa e nunca mais voltar. E por onde ele passava, o barulho dos tiros insistia em lhe atormentar. Tempos difíceis, onde a política pública ainda não chegou. A não ser pelo braço armado do Estado. E os corpos que não deixaram estirados. Foi porque a arte e a poesia salvou. Quantas vezes atrás de um sorriso precisou se esconder. Seus problemas psicológicos e os medos não podiam transparecer. Buscou forças para resistir e superar a dor. Lutou para expressar no papel os versos que ainda doem no seu interior. Foram poucos. Mas, importantes, o esquema caminhada lhe fortaleceu. Abraçou cada oportunidade e os ensinamentos que recebeu. Contrariou as apostas e não se rendeu. Compreendeu os caminhos que Oxóssia lhe deu. Cresceu. Fez de sua história poesia. E sobreviveu. Mais forte do que nunca, esse menino sou eu. Esse menino sou eu. Poema de Evanilson Alves dos Santos, que é natural de São Felipe, Bahia. Moro em Sussuarã, na Novo Horizonte, capital. É um dos idealizadores do Sarau da Onça e do Grupo Recital Ágape. Poeta, músico, articuladora de juventude, produtor cultural, instrutor de teatro e poesia na Casa Feminina Fundac Bahia. Suplente no Colegiado Setorial de Literatura da FUNSEB. Tem poemas nos livros O Diferencial da Favela, Poesias Quebradas de Quebrada e A Poesia Cria Asas. Botalhador de Islãs, inclusive o Nacional. Valdeque Almeida de Jesus, direto de Santa Marta, na Colômbia, lendo poemas do livro Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Soberapolitana.